Fred Fabricio e Jorge Mateus Essa flor me enganou, viu? É de Brasco Fui só um troféu pra você Fingiu fazer por merecer Uma flor era você A mais bela do buquê Palavras artificial Valor e superfície Demorei pra perceber A verdade sobre você E o amor desmanchou Espalhou no chão Pedaços quebrados do meu coração Respiu, soube, ó Sua cor desbotou Olhando de longe É tão linda A mais me diz A mais me diz Porque me encantou Depois matou Meu amor O meu bem me quer Mal me diz Com seu perfume Você me enganou Foi tudo falso Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico O meu amor Cuidado com essas flores Que você vê por aí Tamo junto Ai, ó Tchau 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 Tchau